A Black Friday está se aproximando e com ela vem uma pergunta que não quer calar. Qual placa de vídeo tem o melhor custo-benefício? A RX 7600 ou a RTX 4060? Qual delas é mais interessante? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ao vídeo. Então a gente tem a RX 7600 custando R$ 1.699 nesse momento e nós temos a 4060 custando R$ 1.899. Você encontra a 4060 por R$ 1.780, R$ 1.750 e você também encontra a RX 7600 por R$ 1.599 de vez em quando. Então fica aquela diferença ali mais ou menos de R$ 200 entre uma e outra. Será que a diferença de desempenho justifica esses R$ 200 a mais ou a menos? Primeiro vamos falar sobre as duas placas. Em termos de consumo, a RTX 4060 é mais econômica, mas não é um problema. Porque a diferença entre uma e outra é de 50 watts. Ou seja, você precisa de uma fonte com 50 watts a mais na RX 7600 do que na 4060. É uma diferença mínima, né? Irrisória. Então não deve ser um diferencial. Por isso a gente pode avaliar mais no desempenho focado em jogos, se você procura a placa para isso. Eu vou mostrar aqui uma tabela de diferença de FPS em vários jogos. Mas antes eu gostaria de falar sobre o sistema de refrigeração das duas. A RTX 4060 tem um sistema de refrigeração bem eficiente, assim como a RX 7600. Ambas conseguem entregar sem problema nenhum na questão de aquecimento. Não tem muita reclamação crônica sobre uma ou outra placa. Até porque a parte da refrigeração é feita pela marca que produz ali, que vende a placa. Então varia muito de empresa para empresa, mas ambas têm o mesmo desempenho. São placas muito boas, tá? E agora a gente vai ver a questão do FPS. A gente vê que a RTX 4060 vence no Force Horizon. Todos os jogos foram testados em Full HD com a qualidade máxima possível. No Ultra, no máximo, o que estava disponível ali. Então, no Force Horizon 5, a RTX 4060 ganhou por 7 FPS. 7 FPS aí, a gente tem menos de 10%. Cara, cerca de 6% de desempenho a mais ali na 4060. No Cyberpunk, a gente tem a RX 7600 com 2 FPS a mais. É um empate técnico. No The Last of Us, a gente tem novamente a vitória da RTX 4060. Ela vence por 5 FPS, menos de 10% aí de FPS. Nós estamos falando ali na casa dos 7, 6% de FPS a mais. No Flight Simulator da Microsoft, a RX 7600 perdeu com a maior diferença até agora. Ela perdeu por 8 FPS de diferença de média, tá? No Red Dead Redemption 2, 2 FPS a mais para 4060. Ou seja, um empate técnico. Em Richmond 3, a gente tem 3 FPS a mais para a RTX 4060. Outro empate técnico. Em Good Offer, a RX 7600 conseguiu vencer por 11 FPS. Isso significa que a gente tem as duas placas num desempenho muito similar. É 5 FPS aqui, é 2 FPS ali. O único jogo em que teve uma discrepância maior foram dois jogos. Um em que a RTX ganhou por 8 FPS no Flight Simulator. E no Google Offer 3, a gente tem a surpresa, a RX 7600 fazendo 11 FPS a mais. Ignorando isso, eu diria que é um empate técnico. Não tem uma diferença tão grande em questão de desempenho, tanto entre uma e outra. Considerando que a gente tem uma diferença de R$ 200, na minha opinião, o melhor custo-benefício é a RX 7600. Mas se você gosta da 4060, bons argumentos para você ir com ela são os recursos que vêm na RTX. A RX também tem os mesmos recursos, mas os recursos na RTX 4060, na NVIDIA, eles são mais, como é que eu posso dizer, popularizados. Tem mais grife ali, né? Você tem alguns recursos para remover ruído do microfone. Coisas até que não tem nem a ver com a placa de vídeo, mas que vão ajudar para você que faz stream e tudo mais. Quem quer gravar gameplay e outros recursos, talvez seja mais interessante. Quem já conhece a marca e não quer comprar a RX 7600, pode acabar aceitando pagar R$ 200 a mais. Não é um absurdo, tá? Eu não pagaria, eu prefiro a RX 7600, porque o meu foco é gameplay, é jogar. E ali eu vou ter uma quantidade boa de FPS e o melhor custo-benefício é esse. Mas na Black Friday você pode sim esperar uma promoção boa, talvez conseguir comprar a 4060 por R$ 1.700. Provavelmente, se você conseguir, você vai deixar de comprar uma RX 7600 por R$ 1.500, porque o preço de uma vai baixar o da outra. Mas é aquela coisa. Então o veredito final é que a RTX 4060 tem um custo-benefício pior do que a RX 7600. Mas ela entrega um pouco mais de FPS, um empate técnico na maioria dos jogos, custando um pouco mais, entregando recursos que podem ser um argumento para você optar por ela. Embora eu prefira a RX 7600, mesmo considerando todos esses argumentos. É uma decisão sua, na minha opinião, a 7600 é superior no custo-benefício, por custar R$ 200 a menos e entregar a mesma coisa e ter um empate técnico. E o que você acha disso? Os links estão na descrição. Tamo junto, valeu e fui!